Oi amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. O vídeo de hoje é de abertura de caixa para quem gosta desse tipo de vídeo. E hoje eu vou estar mostrando o meu pedido da Mais Amiga. Esse foi o pedido do mês de julho da campanha 7 de 2020. Veio pouquinhas coisas, tá, gente? Mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês. Vai ficar um vídeo bem curtinho, mas é isso. Aqui veio o catálogo da Mais Amiga, né? Do mês de setembro, campanha 9. Aqui veio esse conjunto de talheres em nilão preto. Ele é com cinco peças. Vem a colher. Esse aqui que é tipo uma concha mais vazado. Aí aqui atrás tem a concha, a espátula e esse outro. veio esse kit de três potes retangular. Então, um grande, um médio e um pequenininho, na cor dourada. Veio esse outro joguinho de potes. Esse kitzinho aqui também é com três potes. Ele é potes com trava, trava, a tampa aí com trava. Esse é na cor vermelha. Vem esse de cima, esse de baixo e tem um dentro, tá vendo? Que no total são três potes. Veio esse kit para cabelos. Ele é um kit de três peças. Vem a escova e vem dois pentes. Esse maior e vem o pente fino também. Veio na cor roxa o kit. Veio também esse rodinho de pia. E aqui é um kit. Um jogo de talher. E ele é assim, um conjunto de talheres, colher pequenininha, colher de sopa, faca e garfo. Bom, amores, e foi esse o vidinho da minha abertura de caixa da Mais Amiga, né? Do pedido de julho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta, compartilha. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!